E que as pessoas que assistem a acertar a nossa vida é a melhor doença para o mundo, que é o que você não sabe. E os avanços virão que, no fim, não é mesmo, então, que é a interesse do que você quer, que seja a vida, além da vida. E não estamos com muito mais, mas não estamos com muito mais, mas não estamos com muito mais, como é que você quer para o mundo. É o que a gente faz isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. no sério dos passos a certeza, e aí, para então a gente tem um pão de um tempo que a gente pode melhorar a essa implementação. Então, como você quer saber como é que é ministry, mas é que a gente vai falar sobre isso quando você quer encontrar o papel das coisas em todo mundo que você tem. Atualmente, eu estou aqui com o futuro, mas eu quero saber como é o futuro. Legenda por Sônia Ruberti